Tivemos uma denúncia de um paciente que supostamente poderia ter adoecido por conta de uma doença de pombos. Nós já estávamos tentando entrar nessa casa, estávamos esperando que o juiz nos autorizasse, porque a gente só entra no ingresso forçado com o mandato judicial. E a partir do momento que nós tivemos essa autorização, nós viemos com o chaveiro, então arrombamos as portas e entramos com a equipe, tanto das zoonoses, da Cevicós, como também a equipe de controle da dengue. Em relação a dengue, nós não achamos nenhum criador, nenhum foco de dengue. Mas em relação às zoonoses, à presença de pombos, nós encontramos, principalmente no andar de cima da casa, bastante pombos, carcaças de pombos, um pombo doente, muitos ovos, uma situação realmente muito calamitosa, muito preocupante mesmo. As primeiras providências, a secretaria vai fazer com que essas janelas, portas, todas elas sejam trancadas. Vai ser feita a limpeza do terreno, que também tem bastante lixo, bastante caixas. Então, toda essa parte operacional vai ser feita pela prefeitura. Depois, nós já estamos fazendo a intimação e multando os que são responsáveis por essa casa. E também estamos fazendo, nesse momento, a intimação do prédio ao lado, para que ele também tome algumas providências, para que não ocorra nenhum local, nenhum acesso a esses pombos.